As exportações agropecuárias do Brasil seguem em alta e o país deve dar atenção aos protocolos sanitários para proteger o rebanho das doenças que afetam os suínos e a produtividade na granja, além de proteger também das ameaças externas. Eu converso agora com o Felipe Fernandes, gerente de negócios da Boringer Saúde Animal. Seja bem-vindo, Felipe, ao programa de hoje. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês para falar de um tema tão sensível nesse momento que a gente tem vivido em um crescimento tão expressivo com a suinocultura. E eu quero começar exatamente falando sobre isso. A gente está vivendo esse período que tem que ter muita atenção por parte dos frigoríficos, por parte da agroindústria. O Brasil, ele está conseguindo entrar dentro desses protocolos sanitários tão exigentes que os países de lá estão cobrando da gente? Sim. Quando a gente olha para a situação no mercado mundial, o Brasil a gente pode considerar que é o país que mais se adequou às normas sanitárias. Isso tem total relação com as agroindústrias. E desde o primeiro momento que apareceu a necessidade de tomar novos controles, de identificar possíveis causas ou de fechar as barreiras que poderiam ter entrada da disseminação da doença, as agroindústrias, as grandes empresas, médias e pequenas, tomaram todas as medidas cabíveis com apoio tanto do governo quanto das associações. E, como exemplo, a BPA, que tem traçado alguns protocolos específicos para o controle. Então, nós tivemos, sim, alguns casos pontuais de necessidade de um intervalo entre o abate ou a produção de suínos e aves também. Mas o Brasil é um exemplo nessa corrida para tentar solver todos os problemas e bloquear a entrada e disseminação nas plantas de produção. O Felipe, teve que ser uma mudança bem rápida, né? Porque todo mundo começou a ter que entender o que os Estados Unidos querem do Brasil, o que a Alemanha quer do Brasil, os países árabes, para onde nós exportamos, a China, principalmente, que está ali, né? Da onde tudo começou o problema e são os que mais estão exigindo aqui do Brasil esses protocolos sanitários. Foi tudo muito rápido. Deu tempo dos frigoríficos, da agroindústria, se preparar para esses protocolos sanitários ou ainda nós estamos tendo que modificar algumas situações para atender essas exigências? Sim. É interessante a gente separar que os protocolos sanitários, quando nós falamos especificamente da suinocultura e não das plantas de processamento, os protocolos sanitários são os mesmos. Os produtores e as indústrias que possuem produção de suínos e aves, elas seguem os protocolos que já eram regidos há muito tempo pelo Ministério da Agricultura. Tem também as exigências da Organização Mundial de Episodias, que é a OIE. E esses protocolos, eles não mudaram. Houve, sim, uma intensificação no bloqueio de possíveis entradas, na identificação de pessoas, o bloqueio de visitas de pessoas de fora, principalmente que vêm desses países com a doença mais intensa e também com a doença de animais, algumas zoonoses. Mas quando a gente olha para a planta de processamento, é interessante ver que a ação foi muito rápida. Hoje nós estamos atendendo, as agroindústrias estão atendendo de forma totalmente capacitada para fazer identificação, tomando todas as medidas de controle, sejam elas antes, porque o funcionário entra na cadeia de produção, até quando ele já está dentro do processo. Antes mesmo, antes mesmo dessa crise que nós estamos vivendo, do Covid-19, as plantas de processamento já possuíam um rigoroso controle sanitário quanto a higienização de mãos, o uso de equipamentos de EPI, o distanciamento entre os funcionários e higienização de utensílios. O que mudou agora é a forma de controle. Então nós vemos algumas empresas que têm agora a identificação de temperatura por câmera de termossensíveis, nós temos aquelas que estão testando alguns funcionários, todas elas estão afastando funcionários que têm algum sintoma, mesmo que levemente parecido com o do Covid-19. Então essas medidas têm impactado de forma muito expressiva e por isso que a gente continua produzindo a todo vapor. E com o apoio, mais uma vez, do nosso governo, do Ministério da Agricultura, com a BPA, que tem um know-how muito grande em tomar decisões de forma muito rápida e com o apoio de um time técnico para esse tipo de contingência, vamos dizer assim, a gente está hoje totalmente adequado para atender às exigências e também evitar que problemas sejam, surjam novos problemas no nosso negócio. É, foram investimentos tecnológicos aí excelentes que foram feitos por plantas de frigoríficos que a gente observa, eu que já visitei como repórter para saber como que funciona todo o processo da indústria, já era muito rigoroso antes, como você bem colocou. Hoje intensificou-se muito mais, mas a gente percebe que tantos os frigoríficos como a agroindústria que mandam esse produto para fora têm colocado novas tecnologias nessa questão mesmo do produto de quando ele sai e vai até mesmo para o Porto para poder chegar em outro país. Todo esse transporte também é monitorado. A maneira como é feito o monitoramento também ajuda, de quando sai lá da planta, vai para o Porto até chegar no seu destino. Esse período de como ele é transportado também é importante. Como que vocês verificam isso? O transporte também tem que ficar atento? Sim. Já é uma prática antiga e que é uma demanda mundial da rastreabilidade. Então, quando a gente olha para uma empresa que produz, seja suíno ou aves, ela tem a identificação de lote, ela tem todo o rastreamento de temperatura com o uso de data loggers, tem o tempo entre a saída, desde o processamento do animal até o congelamento, o resfriamento, a chegada no Porto. Isso sim é uma medida muito importante. E dentre essas ações, acho que o que foi mais intensificado é o controle do manuseio dos paletes ou do alimento que está saindo para a exportação. E é muito importante, sim, esse monitoramento, o intervalo e a rastreabilidade. Acho que a palavra, nesse momento, é a gente dizer, falar sobre rastreabilidade do produto que está saindo da planta de processamento e chegando no Porto para a exportação. Isso passa muito mais segurança e, claro, qualidade para onde está saindo e para onde está indo. Por isso que eu acho que é bacana esse nosso bate-papo, até mesmo para a gente tirar a desinformação que a gente observa de muitas pessoas que não conhecem o assunto, tratando isso como se o Brasil não tivesse essa preocupação. E que é totalmente o contrário, quer dizer, antes da pandemia nós já tínhamos esse protocolo bem rigoroso, agora só aumentou. E é muito bacana também entender que esse trabalho da rastreabilidade começa lá no campo. A forma como o animal é tratado, como você disse para mim anteriormente. A maneira como o animal é tratado, também o bem-estar dele, já facilita para que realmente a gente tenha uma carne com muita qualidade, né? Sim. Se a gente olhar os números do Brasil, quem conduz boa parte do nosso país é o agronegócio. Quando a gente olha que a avicultura é o terceiro maior produtor, está aí entre, divide espaço às vezes com China, uma hora China é o segundo, outra hora o Brasil. E suinocultura nós estamos em pleno crescimento e hoje temos a quarta maior produção mundial de carne de suína e somos o quarto maior exportador de carne de suína. E nós exportamos para países aí como Europa, Oriente Médio, China, que tornou-se aí um dos maiores consumidores do produto brasileiro. Então nós olhamos que há muito tempo o Ministério da Agricultura, as agroindústrias, a BPA, tem tomado medidas para que tanto a qualidade do animal, desde a criação lá na granja, da produção do suíno, desde a chegada da importação da genética até a chegada no abatedor, o transporte desses animais e a sua exportação. Isso é uma coisa que já vem há muito tempo sendo implementada e hoje nós somos referência no mundo. Então se a gente olhar todo o mercado consumidor que opta em comprar o produto brasileiro como prioridade, é porque a gente tem qualidade. A qualidade, como você comentou, está desde o início da importação da genética, a criação desses animais com todo o bem-estar, que a gente tem um programa de vacina correto, tem a adoção de medidas para reduzir a quantidade de antibióticos, o uso indiscriminado, evitar que esse uso indiscriminado ocorra, o processamento, o cuidado desses animais, o cuidado com a alimentação, até a chegada no abatedor e aí continua a rastreabilidade quando a gente está falando de produto final. E é interessante a gente olhar que tudo isso, quando a gente coloca na prática, a gente chama isso de uma saúde, que é o one health que nós costumamos dizer aí do termo inglês. É quando a gente olha o meio ambiente, o animal, a saúde do animal e a saúde humana. Então, esses três pilares, as três cadeias, elas estão interligadas e regidas por políticas públicas. Então, aí entram as instruções normativas, os decretos, as orientações da associação de classe, a BPA. Então, tudo isso gera uma segurança maior para que esses pontos da produção estejam ligados e aí conseguir produzir um produto de qualidade, que esses países compradores nos enxerguem como referência e nos escolham para negociação e comércio internacional. Quando você coloca esses três conjuntos importantes, que entra o aspecto da produção, o produtor rural e a questão do meio ambiente e a preocupação também com o bem-estar animal, faz com que as próprias empresas ganhem certificações que elas conseguem, inclusive, lá fora, aumentar a exportação. Ou seja, as empresas também estão preocupadas com essa mudança e já estão adotando esses critérios porque elas sabem que se ela não tiver isso na sua certificação, ela não vai conseguir vender lá fora. E ninguém engana mais ninguém, né, Felipe? E isso tem acontecido no Brasil de uma maneira que o próprio produtor, a própria indústria tem feito isso de uma maneira que, às vezes, quando a fiscalização chega, já está quase tudo pronto. Exatamente. Hoje, nós falamos até que seguir os protocolos internacionais e o que é o protocolo nacional de bem-estar, de boas práticas de produção e até algumas normas, algumas agências reguladoras estabelecem algumas normas para poder exportar para alguns países, principalmente aqueles mais exigentes como a Europa, isso sim gera maior demanda para o nosso produto, como também existe um valor agregado em cima disso. Então, desde quando a gente fala de rastreabilidade, de cuidado com o bem-estar animal, cuidado com as legislações, o uso, restrição do uso indiscriminado de antibióticos, isso tudo leva a agregar valor para o produto e seguir as exigências que são de mercados muito restritivos e que precisam ter essa confiança e essa visão de que o Brasil está seguindo as normas. Então, as empresas, a agroindústria, de modo geral, e os produtores que têm essa capacidade de adequar às normas vigentes, às normas nacionais e internacionais, isso sim é uma capacidade que a gente tem de sempre estar adequando e agregando valor para o produto brasileiro. Quando se trata, por exemplo, das granjas, a gente observa aí os protocolos bem rígidos também para quem trabalha com esse setor específico. Por exemplo, a questão da iluminação, do espaçamento, de como que essas aves são colocadas para não gerar o estresse, até mesmo porque o produtor precisa garantir essa produtividade. E as granjas estão conseguindo atingir esses protocolos, elas estão preocupadas com isso também. Como que vocês observam, quando vocês fazem uma visita, essa mudança de postura do produtor com relação ao tratamento específico das aves que ficam ali nessas granjas, até as granjas maiores, que fica o pessoal preocupado. Mas será que realmente existe o bem-estar para esses animais? Sim. Sabe que é uma questão, a gente fala de bem-estar, que acaba afetando o bolso do produtor e a produtividade. É claro que, em primeiro lugar, nós temos que cuidar da saúde dos animais. Quando a gente fala dos cinco pilares do bem-estar, dentre eles está livre de dor, livre de doença, livre de estresse, de medo, livre de sede, de fome, e que ele possa manifestar o seu comportamento natural. Isso são pilares, são itens que não se discute. Nós temos, nós da cadeia agropecuária, temos que seguir o bem-estar animal à risca. Mas quando a gente fala para o produtor que se seguir todos os passos para gerar bem-estar para esse animal, para que ele tenha uma vida saudável e livre de todos esses, seja patógeno ou seja um ambiente de estresse, ele vai agregar valor porque a produtividade do lote aumenta. Então, assim como nós, seres humanos, quando a gente passa por um estresse muito grande, a nossa imunidade baixa, daqui a pouco aparece uma dor de garganta, uma gripe, por estresse ou por uma imunidade que caiu, decorrência de um medo, de um sofrimento, de um estresse, o animal é a mesma coisa. E se a gente pensar que o ciclo de vida do frango e do suíno é pequeno, qualquer estresse, seja iluminação, seja um estresse calórico, por calor ou por frio, ou seja um estresse por medo ou seja por doença, qualquer tipo de desvio nesses fatores vai impactar na produção. Então, o produtor, ele olha sim o bem-estar pensando no indivíduo, no ser vivo, que é o suíno-ave, mas também na produção, que ele consegue aumentar a produção quando ele aplica todas as medidas para o bem-estar animal. Por isso que é importante também, né, Felipe, quando a gente fala só da questão de como os animais são tratados, entra também a questão dos profissionais, porque ele também tem que passar por uma preparação, por um treinamento, para que ele realmente saiba lidar com as aves, com os suínos, ou seja, tem que ter uma técnica específica, não é só chegar exatamente e trabalhar aquele espaço e trabalhar o animal, mas o que tipo de preparação que esse profissional está tendo para fazer todo esse conjunto que você colocou. Na sua opinião, está tendo um treinamento específico de preparação melhor desses profissionais com os animais? Sim. O pilar de qualquer empresa hoje é o preparo e a mão de obra. Nós vivemos aí uma agroindústria modernizada ou em modernização em alguns aspectos, e quem, no final, quem dita as regras ou o bom funcionamento de toda essa tecnificação é o profissional. Então, as empresas têm, sim, protocolos de treinamento. Algumas empresas, como a Behringer, possuem uma agenda bem definida para o auxílio desses nossos parceiros, que envolve treinamento, a participação de professores universitários, ou até um canal que nós temos um site com videoaulas ou com manuais e boletins técnicos. Então, vai de duas áreas. Uma que a própria empresa, a agroindústria, faz o treinamento e capacita esse funcionário. Isso vai desde a contratação, como a pós-contratação, com a capacitação deles para entender as tecnologias ou o que faz o negócio funcionar. E agora vem em contrapartida empresas como a Behringer, que tem no seu DNA o serviço, a prestação de serviço e ajudar os nossos parceiros nesse desenvolvimento ou nesse treinamento dos colaboradores. Então, sim, nós temos buscado uma aprendizagem trazendo tecnologias de fora, trazendo conhecimento de fora e aplicando aqui, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos parceiros. Isso faz total diferença, né, Felipe? Na sua opinião, você que lidar diretamente com a indústria, o tratamento com o produtor, lá fora também, eu tenho uma curiosidade de saber de quem também compra da gente, que fica satisfeito, como que eles olham a nossa tecnologia aqui. Muitas vezes eles adotam as nossas tecnologias lá também, porque uma coisa é criticar, outra coisa é a gente mostrar o que dá certo. O que dá certo aqui? A gente também leva para lá? Eles também levam um pouco da nossa tecnologia para o ambiente de produção deles? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil é referência. Se a gente for ir para qualquer país hoje dos grandes produtores de aves e suínas, o Brasil é referência, sim, tanto sanitária, quanto de manejo, quanto de gerenciamento e otimização de custo. Nós temos um custo de produção muito competitivo, quando nós olhamos todos os mercados. Nós temos mão de obra muito capacitada. Quando a gente olha os grandes pesquisadores, seja de manejo, seja de doença, seja de saúde animal, tem vários profissionais brasileiros que realmente saíram daqui, das nossas instituições e estão trabalhando lá fora. E quando a gente olha que algumas empresas, algumas empresas da agroindústria aqui do Brasil, elas estão disseminadas em outros países, isso só reforça esse conceito de que o Brasil é referência em tecnologia. Exporta muita mão de obra, exporta muito conceito e é referência para os grandes países produtores. Felipe, só para a gente entrar na questão do mercado, como que você avalia para os próximos seis meses? Como que o Brasil fica? Nós vamos conseguir atender toda a demanda de exportação que estão exigindo aqui de nós? Os produtores estão preparados, mesmo diante de toda essa segurança que nós estamos passando para eles? Como é que você avalia a questão do mercado? Vamos crescer mais ainda? O crescimento, ele é difícil da gente mensurar quanto a gente consegue crescer no espaço de seis meses. Isso porque tem toda uma questão de planejamento, uma questão de estrutura, nós temos sim que manter todo o status sanitário que o Brasil tem, então pressa nesse momento, não combina com o desenvolvimento de forma sustentável. O Brasil bateu recorde no mês de julho em exportação, então quando a gente olha o ano passado que nós produzimos só de suíno, quase 4 mil toneladas de suíno, e só o mês passado nós exportamos mais de 400 toneladas de suíno em um único mês. Então sim, o Brasil está atendendo a demanda, mas é claro que é um crescimento lento, um crescimento que é organizado, e ele tem que ser sustentável para que a gente mantenha a sanidade, mantenha os processos de forma adequada, e assim conseguir atender. Mas como a demanda mundial é muito grande, a gente olhando ali para a peça suína africana, que gerou esse crescimento maior, essa exportação maior do Brasil, a gente não conseguiria atender o mercado chinês, que é o maior consumidor e o maior produtor do mundo. Mas sim, o Brasil faz parte dos países selecionados, tem algumas plantas processadoras de suíno e de aves sendo credenciadas para exportação, e a exportação tem atendendo a demanda atual. O crescimento, ele é difícil de dizer quão mais vai crescer, mas com certeza, dessa forma sustentável, de forma planejada, vai haver sim um crescimento nos próximos dois anos, e a gente acredita que é o tempo que a situação na China vai começar a se estabilizar, daí para mais, de dois anos para mais, só que nesses seis meses, provavelmente a gente mantém essa exportação, provavelmente quebrando recordes mensais, mas em termos de produção, é difícil a gente mensurar o quanto vai ser aumentado nesses próximos seis meses. Bom, para o produtor que está iniciando e precisa reforçar cada vez mais esses critérios, quais os serviços que vocês podem oferecer para eles no sentido de ajudá-los, inclusive a melhorar cada vez mais a qualidade de sanidade e de produção? Pensando na Behringer de forma a ajudar o nosso parceiro, hoje nós temos uma empresa que tem mais de 135 anos, dentre as nossas estratégias que nós temos para ajudar os parceiros, está a educação continuada, então nós temos uma equipe técnica de alta capacitação, que tem capacidade de treinar, de ajudar de forma técnica, seja em programa de vacinação, seja em programa de manejo e bem-estar, então a empresa possui esses profissionais para ajudar. Em segundo lugar, a gente trabalha com o bem-estar como um pilar que está dentro das características dos nossos produtos. Então aquele produtor que está iniciando, ou mesmo aquele que já é bem estabelecido no mercado, ele vai optar por vacinas ou por insumos que não impactem na produção, ou sim que melhorem a performance. Então a Behringer, com essa prestação de serviço, com um portfólio de produtos que atenda à necessidade e que ajude ele a diminuir despesas, a trazer um retorno financeiro, com o uso dessas vacinas, que além de proteger o animal contra reações adversas, também consegue reduzir o uso de antibióticos. E com uma equipe capacitada para ser parceiro e estar perto do desenvolvimento, para nós é fundamental, e é isso que a gente tem trabalhado muito forte. É claro que agora nessa situação de pandemia, com a antena, a nossa proximidade é um pouco mais restrita devido às restrições de viagem, de contato, mas a nossa equipe de suporte técnico está sempre atendendo de forma, seja por videoconferência, celular, e quando há necessidade, a gente pode estar em loco, de forma segura, que possa atender esses nossos parceiros. Bom, então para quem tiver interesse aí no serviço de vocês, como que eles podem estar entrando em contato para realmente melhorar cada vez mais a qualidade do que a gente produz e manda lá para fora? Tá bom. Pode entrar pelo SAC, a gente tem o site, que é www.beeringer-wingelheim.com.br pode acessar o meu contato, felipe.fernando.com.br e nós estaremos aí encaminhando, quando houver necessidade, o contato a gente encaminha para o pessoal das regiões que tem maior interesse ou que tem a necessidade do nosso apoio. Felipe, muito obrigado aqui pela sua participação no programa e parabéns pelo trabalho que vocês oferecem aos produtores e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência e continue aqui no AgroMais, o seu canal 100% Agroinformação. Até.